Olá, bom dia! Está no ar o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal. Empresa que tem o propósito de levar até você soluções e conhecimento para o dia a dia e os desafios aí da sua fazenda, da granja, da cooperativa, da loja. Bom, quem nos acompanha todos os dias aqui pelo Ouro Fino em Campo já conhece a técnica chamada de indução de lactação. Mas você que é produtor de leite e está assistindo pela primeira vez ao Ouro Fino em Campo, Primeiramente, seja bem-vindo, essa é a sua casa que você pode tirar dúvidas e conhecer novas tecnologias. Então, para você eu te faço a pergunta, você já ouviu falar em indução de lactação? Porque é sobre isso que a gente vai conversar aqui no Ouro Fino em Campo. Hoje a gente está recebendo aqui o nosso especialista técnico em reprodução bovina, Bruno Freitas. Bom dia, Bruno! Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Juliana! Sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Quem está escutando pela primeira vez falar em indução de lactação com certeza vai gostar, né? É, isso aí vai gostar bastante. Ó, você que está aí então nos acompanhando, fique à vontade para interagir com a gente. Nós estamos ao vivo. O número do nosso WhatsApp é o 16981818687. Você pode mandar comentários do programa, você pode mandar perguntas ou escrever para a gente o seu nome de onde você está acompanhando, ok? Então, fique à vontade. Ainda hoje no programa, a gente também vai receber a analista técnica Fernanda Gutierrez para tirar as dúvidas que chegam pelos nossos canais de atendimento. Então, as dúvidas dos colegas podem ser as suas também. Vamos lá, Bruno! Juliana, quais são os benefícios da indução de lactação? Juliana, primeiro, para entender os benefícios, vamos voltar um pouquinho atrás, né? Certo. Onde que a gente usa a indução de lactação? Para evitar o descarte involuntário. Então, o primeiro benefício já é esse aí, é você reduzir o descarte involuntário da propriedade. Ok. E aí, como que a vaca pode passar por esse manejo, essa técnica? Primeiro, qualquer animal da fazenda pode ser induzida? Isso é muito importante a gente ter isso em mente. Por quê? Para onde que a gente vai direcionar essa técnica do aleitamento ou da indução de lactação? Para aquelas fêmeas que não tem nenhum problema de mastite, não tem problema de casco, já tentou inseminar ela diversas vezes, muita gente às vezes até coloca o touro ali, não emprenhou. Essa vaca não emprenhou. E ela acabou o leite. Então, ela parou de dar leite e não está prene. Então, a indução de lactação é para essa vaca. Então, aquela vaca que você já tentou emprenhar, ela não tem nenhum outro tipo de problema, tem uma genética boa, tem uma produção boa e você quer manter ela no rebanho. Essa é a vaca da indução de lactação. E como que funciona a indução de lactação? Como que ela vai agir no organismo do animal? É, a ação da indução de lactação é como se fosse você... A gente manda um comando, uma espécie de um comando para o cérebro dessa vaca que ela vai entender que ela está parindo. Então, ela vai passar por todas aquelas transformações fisiológicas que acontecem no momento do periparto, normalmente, naturalmente. Então, a ideia é essa. Com os protocolos de indução de lactação, protocolo de aleitamento, a gente faz com que ela entenda que ela está parindo e por isso que ela produz leite. Bom, então existe um investimento num protocolo. Nosso orofino pode ajudar o produtor? Pode, como sempre. Nosso orofino sempre tem a ajudar o produtor, tem o investimento nesse protocolo. Mas pensa, é uma vaca que ela seria descartada. Ok. É uma vaca que não produziria mais leite, porque ela não emprenhou, ela não vai parar e ela não vai produzir leite. Então, dessa maneira, com essa ferramenta, você consegue colocar essa vaca para produzir leite novamente. Isso aí tem um retorno econômico bem especial, viu, Juliana? Ok, eu cheguei lá na loja, então, sou produtora de leite, com licença, produtor e produtora de me colocar no seu lugar. Cheguei lá, pego essa caixinha e coloco todas as minhas soluções dentro. É isso aí, essa caixinha foi desenvolvida aí pelos nossos gerentes de produto, né, o pessoal do marketing. Por quê? Aqui cabem três protocolos de indução de lactação. Então, como são alguns dias de aplicação de produtos, né, você já leva a caixinha e já leva soluções aí, tudo que você precisa dentro dela. Ok, então, ó, essa é a caixinha, aqui tá o protocolo, todas as soluções da Orofino. É bom ter a recomendação, a indicação de um veterinário para fazer o acompanhamento, Bruno. Ah, sempre, Juliana, é fundamental, né, o acompanhamento do médico veterinário, até para dar uma indicação dos protocolos e principalmente escolher as vacas que vão receber o protocolo, né, porque realmente a gente sabe, poxa, aquela vaca que não empreou, mas tem problema de casco recorrente, será que ela merece ficar na fazenda, né? Mas com certeza vai ter vaca que merece ficar na fazenda e você não vai descartar ela por causa do protocolo de indução de lactação. Ok, então procure a loja agropecuária mais próxima à sua fazenda para comprar o protocolo de indução de lactação. Você que gostou dos benefícios dessa técnica, para saber qual que é a loja mais próxima à sua fazenda, ligue no nosso 0800-941-2000 ou baixe agora no seu celular o aplicativo da Orofino. Lá, inclusive, tem uma aba onde você vê qual que é a loja e você já coloca no seu GPS para chegar até a revenda. Então vale a pena ter esse benefício, essa ferramenta aí na palma da mão no seu celular. Vou fazer uma pausa aqui então para a gente ver um recadinho da Fran Spadari. E aí, tudo bem? Eu não vi a hora de te contar os destaques da nova edição da revista Orofino em Campo? Fique por dentro do lançamento da Safe Sui Circovirus, A primeira vacina da Orofino para suínos e a única no mercado que controla o subtipo PCV2B da circovirose. E deixa eu te perguntar, você sabe realmente controlar o carrapato em seus cães? Entenda como é o ciclo do carrapato e veja como protegeu seu amigão. Ah, a Orofino Saúde Animal é uma empresa que também cuida de gente, sabia? Ela consegue oferecer qualidade ao produtor porque, primeiro de tudo, cuida do bem-estar de quem trabalha nela. A Orofino presenteou colaboradores com deficiência auditiva. E por falar em produtor rural, o destaque desta edição é Pedro Monteiro Lopes, do grupo Pitangueira. Tá demais! Acesse www.ourofinosaudeanimal.com Barra Espaço Orofino em Campo e leia a revista na íntegra. Boa leitura! Obrigada, Fran. Excelente dica que você compartilhou aqui com a gente. E no Espaço Orofino em Campo, que a Fran comentou, também tem artigos técnicos que são escritos pelos nossos especialistas aqui, como o Bruno. E lá você encontra também material sobre indução de lactação, né? Encontra sim. Coisa muito bacana e principal, muito simples de entender, de compreender, que esse é o nosso objetivo. É isso aí. Escrito especialmente para os nossos produtores. Bruno, obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigado pelo convite. A gente fica sempre feliz em compartilhar o conhecimento com a turma aí. Até a próxima. Bom, o número do nosso WhatsApp é o 16981818687. Tô aguardando o seu recadinho para ler aqui no final do programa. A gente vai fazer uma pausa no próximo bloco. Tem a Fernanda Gutierrez, a analista técnica, que vai tirar dúvidas para a gente sobre, inclusive, aplicação de indectocida e ectoparasiticida. Então não sai daí não, viu? A gente volta já já. Proteja seu rebanho com o melhor indectocida. Proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Orofino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP. Superion é a solução da Orofino Saúde Animal para o controle eficiente de carrapatos, bernes, moscas dos chifres e tratamento de bicheiras. Com formulação pioneira de dois modernos princípios ativos, o Fipronil e o Fluazuron, o Superion age rápido e por longo período com fácil aplicação, evitando o estresse do animal e facilitando o manejo. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Superion Seja no lombo ou no banho ou na pulverização, essa família Colosso é a melhor solução. O mais fruto dos produtos que a Orofino produziu é o terror dos carrapatos pelas fazendas do Brasil. Com mais de um bilhão de tratamentos, Colosso é sinônimo de proteção contra parasitas externos, há mais de 15 anos. Colosso da Orofino, aprovado por Leandro Baldissera. Com a Ractopamina da Orofino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuim é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar, mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuim, o aditivo nutricional absoluto. O Produtor de Goiânia em Campo está de volta e agora com dica de loja agropecuária para quem é do Goiás. Confira essa dica então, a Boi Forte. O produtor de Goiânia e região pode contar com serviços da Boi Forte para encarar os desafios do campo. Hoje a gente tenta fazer uma venda em alguns produtores que necessitam, clientes que trabalham com mais intensividade na pecuária, uma venda técnica. Não só negociando preço, produtos, qualidade, mas principalmente como está sendo utilizado esses produtos a nível de produtor, para que tenha melhor resultado e melhor benefício. A loja passou por melhorias para promover maior conforto e segurança para os clientes e colaboradores. Além disso, a empresa também oferece variedade em produtos e serviços. Aqui atendemos, como o slogan da loja, de tudo para a sua fazenda, visando sempre o pecuarista, tanto o leite como o corte, em toda a linha de produtos que ele usa na propriedade. A Boi Forte é parceira da Orufino Saúde Animal e lá o produtor encontra todas as soluções da empresa. Hoje a gente faz a capacitação deles com o treinamento da nossa linha, tanto tratamento de machite, terapia de secagem de vacas, treinamento de controle estratégico de carrapato. E a gente também faz o suporte dos vendedores externos, que também tem, além dos internos, a gente tem os vendedores externos, que a gente tira alguns dias dos meses e vai a campo com eles para poder ajudá-los e orientá-los no que eles necessitam. A Orufino se encaixa bem com a Boi Forte, que ela também tem esse perfil. Então, junto com a Boi Forte, essa assessoria já é dupla para o pecuarista. Então, principalmente em alguma propriedade, onde demanda muito, a gente aciona a Orufino ou vice-versa ela nos aciona e a gente atende melhor o cliente, gerando mais benefícios para todos nós. E como eu já falei do programa de hoje, para saber qual é a loja mais próxima à sua fazenda, ligue no nosso 0800-941-2000. Porque se você ligar e tiver alguma dúvida, qual é a loja, olha quem está aqui para tirar, responder tudo isso para você. A Fernanda Gutierrez é uma das pessoas que acompanha o nosso time de atendimento ao cliente. Bom dia, Fernanda! Bom dia, Juliana! É isso mesmo, é só ligar para a gente que a gente tira as suas dúvidas. É, e falando em dúvidas, vamos tirar então as que chegaram pelos nossos canais de atendimento. Inclusive, essa semana, ontem chegou essa daqui, né? O Colosso Puron faz a vaca abortar, Fernanda? É, Ju, eu peguei essa aí de ontem mesmo, porque eu achei um assunto muito interessante e bem recorrente. Ó, o Colosso não faz a vaca abortar. A gente tem que ter, sim, alguns cuidados na hora da aplicação. Não, cuidados com a gente mesmo, utilizar equipamentos de proteção e cuidado com os animais. Não aplicar o produto em dias de calor muito intenso, nas horas de calor muito intenso. Não aplicar em animais recém-nascidos. Não aplicar em pele lesionada. Ou naqueles animais que estão muito doentes. Então, presta atenção nessas dicas de manejo aí, que não vai ter problema nenhum. Lembrando que fêmea gestante precisa de um manejo especial. Então, sem estresse nessa vaca, vai dar tudo certo. O produto não causa aborto. Aqui a carinha do produto na tela aí. Pra quem não conhece, eu acho difícil não conhecer o Colosso, mas aqui está ele. Vamos ver mais uma perguntinha, Fernanda? Qual a melhor ivermectina para os bezerros recém-nascidos? Pode de 1% a 4%, como que funciona? Ótima pergunta também. Bom, pra recém-nascido, a gente sugere a ivermectina 1%. Agora, a ivermectina 4%, que no nosso caso aqui é o Master LP, pode ser utilizado com segurança nos bezerros a partir de 15 dias de idade. E aproveitando pra falar do Master, lembrando que em maio tem a campanha de vacinação contra a fitosa, Ju. Exato, muito bem lembrado, Fernanda. A gente pode aí juntar esses dois manejos pra usar o Master LP e vermifugar o seu rebanho. Aqui a carinha do nosso Master. Fernanda, muito obrigada pelas suas dicas e orientações, inclusive, sobre a campanha de vacinação. Obrigada a vocês, Ju. Obrigada pelo espaço. Obrigada a todos. Mandem as suas perguntas que vocês viram aqui. A gente traz pra responder. É isso aí. Até a próxima. Olha, quero agradecer também a você que acompanhou o nosso Orofino em Campo nessa quarta-feira. Quero mandar um abraço para o Elenaldo de Lagarto Sergipe, que mandou um comentáriozinho aqui pra gente. Amanhã, o Orofino em Campo vai ser direto da Fazenda Perfeita União, em Pirajuí, no interior de São Paulo, onde a gente vai conhecer melhor o trabalho do Guzerá IT. Afinal, a gente está na Semana da Perfeita União e você tem acompanhado na programação do canal do Boi. Então é isso. 11h30 da manhã e 5h05 da tarde, pelo Horário de Brasília, ao vivo. Estou lá na Fazenda esperando por você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri